Fala galera, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu vou estar gravando um vídeo de comemoração a 1k Gente, hoje eu cheguei a 1k, mil inscritos e é uma luta Quem já vem pelejando também desde o início sabe que não é fácil Mas eu estou muito agradecida a todos os meus amigos fiéis Que vem comentando, interagindo com a gente Eu também retributo da mesma forma Gente, todos que vão chegando, vão se inscrevendo Não saia, fique, porque eu vejo todos os comentários E eu respondo a todos, gente Eu demoro, mas eu vejo Então, se for chegando, já vai se inscrevendo, deixando um like Gente, antes de se inscrever, já vai deixando um like, certo? O like é muito importante Hoje eu vou fazer um bolo de cenoura de comemoração a 1k Gente, estou muito feliz e muito grata a todos vocês Então, eu não vou mostrar passo a passo eu fazendo bolo de cenoura Porque já tem vídeo aí no canal Mas a hora que o bolo estiver pronto, a mesa estiver toda arrumadinha Para me comemorar o meu 1k Com vocês, aí eu volto mostrando o bolo pronto, beleza? Então, vem comigo nessa comemoração Vamos lá Música Oi! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O bolo tá pronto, simples mesmo. Comprei esse bichigão de coração, que significa todos os corações, né? Que se reuniu com a gente pra gente chegar nessa meta. E 1K, gente. Estou comemorando a 1K. Não achei a letra K, mas achei o número 1. Estou muito feliz. E é isso aí, ó. 1K, 1K. Parabéns pra mim e pra todos vocês também que vão chegar a esse momento, gente. E o primeiro bolo, o primeiro pedaço de bolo, eu desejo a todos vocês que são dos inscritos, meus amigos, certo? E é isso aí, galera. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo e que vão chegando mais, certo? Para a gente estar comemorando mais e mais. Da mesma forma, eu desejo a vocês também, certo? Que todos que se inscreveram no meu canal, eu vou refletir de volta, beleza? Galera, eu não tenho nem o que falar. Ó, procurei esse balão de corações, coraçãozinho. Que é muito lindinho, mas é carinho. Eu sou pobre aqui. O que é esse oi? E eu vou, gente. Tá bom o chocolate deles. Eu vou partir esse bolo, dar um braço bolo pra essas crianças, porque eles estão aqui tudo lindinho, até menos. E vamos ficar aqui comigo na comemoração, certo? Gente, agora eu vou cortar o bolo. Dividir pra minhas criançadas, né? Porque eu não tenho como eu mandar um pedaço pra vocês, né, gente? Mas só a boa intenção já garante, né, gente? Ó, o bolinho de cenoura. Ficou fofinho. O primeiro pedaço foi pra quem que eu vou dar, rodar pra você, Pedro? É? Fica aí que eu lhe entregue, tá? É meu papai. O primeiro pedaço pro meu filho Pedro. O segundo pedaço, rodar pra minha netinha. Clarinha. E o terceiro vai ser pra Vitória, porque a Vitória tá sendo minha câmera. Né, Vitória? Olha aí. A minha cara. E tá a minha câmera aqui, que tá me engavando e filmando. Eu vou botar um pedaço, um pedaço pra ela que ela gosta desse jeito. Nossa, o negócio aqui. Será que a gente ficou minha? Será que a gente ficou minha irmã? Será que a gente ficou minha irmã? Será que a gente já era minha? A minha... Como é? É pro ar, né, gente? Ó, só. Foi ele mesmo. Agora é esse pedaço. É que eu mereço. Você merece. Também. Gente, nós vamos comer aqui o bolinho, que depois eu volto finalizando aqui pra vocês. Galera, eu já cortei o bolo ali pra minhas crianças, né? Já comi também o bolo. Tava muito bom. Certo? Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Esse vídeo foi mesmo só pra comemorar meus mil inscritos. E muito obrigada a todos. Certo? E é isso aí, galera. É uma conquista que todos vocês que já passaram pelos mil sabe que é um momento bem esperado. E eu tô muito feliz, gente. Muito obrigada a todos. E a gente tamo firme aí juntos, né? E eu não tenho mais o que falar, gente. Tô muito feliz. Certo? Deixe like, certo? E... Ai, tô feliz demais, gente. Tô muito feliz. Um beijo no coração de todos que assistem esse vídeo. E eu aguardo a comemoração de vocês também. De cada um que vai chegando aos mil. Chega aos dois mil, certo? Eu tô muito feliz e grata. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!